Já me tomei todas lá, viu? Você e Carlos Kelsen, né? Pra variar, né? Mas bora falar do Crenetrader, gente? Olha, o empresário Mário Borges reapareceu após alguns dias sumidos reapareceu ontem num vídeo publicado pelo Via Certa um abraço pra UTI e toda a equipe bora montar o vídeo aí e escutar o que é que Mário Borges disse a todos aqueles que ele tá devendo Fala meus amigos, minhas amigas aqui quem vos fala é Mário Borges idealizador do projeto M7 o Instituto M7 venho hoje aqui com muita tristeza no coração, porque tô passando um momento muito difícil a nossa empresa, o nosso instituto nós tivemos uma falha de operação e perdemos praticamente todo o capital, tudo que tínhamos e eu estou aqui gente, pra dar esse recado olha, pelo amor de Deus, eu vou fazer de tudo de tudo para que ninguém não saia no prejuízo posso dizer pra vocês que eu não vou dormir eu não estou dormindo estudando uma forma junto com o setor jurídico que eu contratei o Ramon Alecá ele está junto o nosso advogado eu contratei ele para que ele pudesse me ajudar porque realmente além de de ser necessário eu sei pra conversar com todos vocês pra que sejam feitos acordos tudo de boa fé pode ter certeza que eu estou aqui para cumprir com o que eu falei para cumprir com minhas obrigações estou ciente mas estou sofrendo gente minha família está sofrendo estamos sofrendo muito mas eu quero dizer pra todos vocês pode ter certeza todos vocês vão ser ressuscitos da melhor forma a gente vai entrar em contato com vocês e a gente vai fazer um acordo e com certeza vai dar tudo certo que Deus abençoe todos vocês e ore por nós amém senhor amém que Deus abençoe principalmente a quem você está devendo Mário porque não vão receber né não vai eu acredito na sua boa fé eu acredito até que você não deva estar dormindo deve ter criado uma série de problemas para sua família para seus familiares mas você não vai pagar ninguém né porque se você fosse pagar você já tinha pago você não tinha sumido né você estava aqui nesse momento dando entrevista dizendo o que aconteceu erro de operação erro de operação cara você quer mentir pra quem você estava 40 dias atrás 50 nas suas redes sociais oferecendo quem botar dinheiro você pagar 10% de juros você subiu a aposta no golpe quer enganar quem eu desejo que você saia mal por você pelas pessoas que acreditaram só com o doutor Alvaro Barros advogado são 32 pessoas que procuraram segunda-feira pra cá pra adentrar contra a ação judicial contra você o primeiro ato de um cara que erra é não sumir é não fugir é estar presente onde as pessoas foram depositar o dinheiro botar a cara a tapa esse sim eu já devia já passei cheque sem fundo já não consegui honrar mas continuei no lugar que eu estava trabalhando dia e noite pra conseguir cumprir com minhas obrigações quem é empreendedor nesse país passa muitas dificuldades temos a maior carga tributária do mundo temos os maiores juros do mundo e só sabe o que é empreender nesse país que empreende e todos nós podemos passar por dificuldade inclusive em decorrências que mudem o curso do rio mas você teve atitudes que não foram bacanas tem pessoas quebradas agora por sua causa tem pessoas que pegaram dinheiro a juros a dois, três por cento pra ter cinco, seis por cento com você na usura nem consegue pagar quem devera e nem vai conseguir receber seu então vamos parar de mentira cacete quer enganar quem então volte pra cá se estabeleça no lugar receba vá pras audiências na justiça é assim que o homem deve agir vai lá esse dinheiro não aparece mais nunca agora uma coisa é você quebrar produzindo um negócio que você tem empregado você tem uma empresa pode ter mil contingências de você ter problema outra coisa é essa fantasia dessa fábrica de dinheiro a pessoa achar que vai botar mil reais e vai receber mil e cem no mês seguinte e o que mais me admira não é o todo dia tem um ditado que diz todo dia um malandro sai de casa e um alguém com usura com ganância sai de casa e eles se encontram porque o malandro precisa do ganancioso o 171 o estelionatário o golpe só funciona se tiver alguém ambicioso o que me chama a atenção é só a imagem a barba por fazer cabelo desgrenhado um pouco suado aquele contraste com o mesmo que dois meses atrás estava numa cafeteria em Londres e olhava pra câmera e dizia você que está me vendo agora câmera me aproxime mais você que está agora era esse o discurso era essa fala e contrasta eu fui ver ontem há dois meses atrás ele estava em dificuldade na quarentena e ele estava pagando 10% de juros aqui no Tazinho na mão dele e vou dizer mais ele hoje está vendendo serviços financeiros ele não parou não ele não parou eu tenho um printo dele ontem oferecendo pacote de serviços são mais de 100 pessoas que eu tenho conhecimento falando aí do oftalmologista doutor Diego Sampaio que é outro problema grande até sexta-feira eram 6 ações judiciais ontem já eram 14 as pessoas estão entrando também com a ação e no caso do doutor Diego Sampaio que tem residência fixa aqui que está trabalhando que está atendendo que constituiu advogado vai se defender da justiça ainda tem uma coisa que ainda não chegou em Mário que é falsificação de relatórios e documentos tem essa investigação e processos apontando para esse direcionamento isso aí vai ainda vai vir muitas novidades vão vir muitas novidades ainda bora simbora aqui